Os vizinhos contaram para a nossa equipe de reportagem que o casal já tinha um histórico de brigas e que o homem já teria sempre alguns surtos. O Douglas Fernandes esteve lá, conversou com os vizinhos e traz os detalhes para a gente na reportagem. O crime chocou quem convivia com as vítimas. Todos ficaram impressionados com tanta violência. Um cenário muito triste, né? Porque você vê duas crianças que você viu nascer, crescer e uma menina que você viu crescer, que estudou com filha sua, numa situação daquela ali, é revoltante e triste. A gente vê a que ponto que o ser humano está chegando hoje em dia. Os bombeiros foram acionados para socorrer mãe e os dois filhos mortos brutalmente pelo próprio pai. Mas já era tarde demais. Eles não resistiram aos ferimentos. A família da mulher de 23 anos e dos dois filhos de 3 e 7 anos estava desolada. Ficaram em silêncio nesse momento de tanta dor. O crime aconteceu aqui no Jardim Botânico, região oeste de Goiânia, por volta das 8 horas da noite. Os vizinhos disseram que não escutaram nenhum pedido de socorro. Mas acreditam que tudo aconteceu quando Tatiane, que trabalha como atendente de padaria, saiu do serviço e voltou para casa. Ela foi morta a facadas pelo marido Júnior Costa, de 38 anos. Ele ainda tirou a vida do próprio filho de 3 anos, o Eliseu, que foi encontrado morto a facadas no sofá da casa. A terceira vítima é a filha Samara, de 7 anos, que também foi atingida com vários golpes. Depois de cometer os assassinatos, Júnior tirou a própria vida da cozinha da casa. Passou mais ou menos as meia hora que ela tinha chegado do serviço, a tia dele saiu gritando na rua pedindo socorro. Quando a gente chegou lá, já deparou com a história que ele tinha matado a mulher e as duas crianças. Que entramos na casa, ele estava com a corda no pescoço. Quem acompanhava a rotina da família disse que o relacionamento do casal era marcado por várias discussões. Às vezes eles brigavam bastante, já teve separamento. E ele também, parece que tinha um pouco de pobre mãe de cabeça, que de vez em quando ele dava umas surtadas. E ele também, parece que tinha um pouco de pobre mãe de cabeça, que de vez em quando ele dava umas surtadas.